Quando vieram os ingleses para cá, eles queriam uma igreja para eles rezarem. Logo que fez a frigorífico ângulo. E aí eles queriam uma capela para rezar. E foi feita essa daqui, com a ajuda e investimento deles, dos ingleses, principalmente das mulheres, dos ingleses. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Com muita satisfação, que nesta noite, nesta tarde, nesta noite, aqui nós nos reunimos para celebrar a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Este dia é um dia de uma importância toda especial. Nós comemoramos hoje os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição, nas águas do Rio Paraíba. E celebramos também hoje os 75 anos de criação desta capela, desta comunidade. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 75 anos de história, uma das comunidades mais antigas da cidade de Barretos, dedicada à Nossa Senhora Aparecida. a comissão aqui da comunidade, a comissão da paróquia Santana e São Joaquim, que se empenharam por reformar a capela. E agora, com 75 anos, para homenagear a capela e também, claro, os 300 anos de Aparecida, foi feita essa reforma em que foi mudada a fachada para aparecer a imagem da santa. Oh, Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoar em nossas casas as águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Celebremos jubilosos a Senhora Aparecida São 300 anos de graças e bênçãos São 75 anos de presença materna em nossa cidade Pra mais Obrigado.